Onde está todo o seu Roberto? O seu Roberto Marcos O seu Roberto Marcos? Oi, meu irmão, que surpresa é isso? Surpresa, meu irmão Esse era o meu sonho Esse era o meu sonho De vir aqui a presença O seu? O seu? O sol tá... Eu quero ver Olha, papai, olha Ai, papai, essa lice eu nem sei quem é isso Olha, olha, funciona Nossa, rapaz Olha, papai Que papé Olha, puta Olha, como que o papo lindão Tá gatão Olha, a minha calça Certa Olha, olha, a minha calça Certa Banduja 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 Eu já tive que você danse maravilhamente. Eu disse que eu danse maravilhamente no Brasil. Eu disse que a gente arrasa e diz um palco. Desde 24 anos trabalhando em televisão, eu dei palco e abri espaço para milhares de pessoas. Algumas que fazem parte da lista dos artistas mais bem-sucedidos do Brasil, mais conhecidos, fizeram sua primeira aparição na TV em algum programa meu em algum momento. Nossa Senhora, o coração parece que vai explodir. Porque nada pôde me preparar para a atração que eu vou chamar aqui no palco agora. Eu quero chamar você, Nena. Vem cá. Você tem que estar aqui comigo nesse momento. Ela odeia aparecer. Odeia aparecer. Vem, Su. Vem, Nena. Vem. Você tem que estar aqui comigo agora. Essa é uma vitória dele e nossa. Vou contar a história que aconteceu aqui com a gente rapidinho. Um dia, nosso filho mais velho, Romeu, que é um dos três amores das nossas vidas, junto com a Dona Pela e com o Stefano, gente, superando toda e qualquer dificuldade que isso poderia representar para ele, encheu o peito de coragem assim, olhou para mim e falou assim, Já imaginou, papai, se eu me apresentasse no Calderola? Eu olhei para ele assim e eu vi na mesma hora que ele estava falando sério, que ele estava falando sério. Eu entendi tudo que ele, ele como pessoa, tudo que ele estava afim de superar. Ele entendeu tudo que ele ia ter que vencer para realizar esse sonho. E ele está aqui atrás ali falando que é o sonho da vida dele, não é? Falou isso um monte de vezes, não é? Falou muitas vezes. Quem me segue no Instagram sabe que ele faz uma apresentação no teatro todo fim de ano com a sua professora, a Mari, que está aqui com ele, inclusive. Agora se apresentar na televisão é um outro mundo, gente. É uma vitória inexplicável, assim, que me faz explodir de orgulho dele. Muito, muito orgulho dele, muito. Como profissional, eu aceitaria essa atração na hora, no meu programa, com certeza. Mas como pai, eu peço a todos vocês que recebam com o coração aberto e com muito amor o nosso maior tesouro, a coisa mais valiosa da nossa vida. Só um segundo, ó. É agora, hein, Romeuzão? Vou chamar, hein? Prepara aí. Ele respondeu, estou preparado. Ah, peraí que ele me pediu, né, né, para fazer uma apresentação, uma apresentação que eu faço para todos os artistas que vêm, né, eu sempre faço. Ele vem aí e eu vou fazer, tá? Então, ó, fica aqui com o Globolinho, meu amor. Fica com meus amiguinhos, né, não, o Globolinho e o Panjinha. Muito bem! Ele vem aí para dançar a canção Gale House Rock, um hit do Elvis Presley, e mostrar todo o seu amor pela dança. No palco do Calderola, Mari Pires e Romeuzão! Meu amor, eu tô preparado. Tá preparado? Então, vem aqui para o centro do palco com a Mari. Mari tá linda, maravilhosa. Mari é a professora do Romeu e parceira dele. Tudo bom, Romeuzão? Arrebenta! Depois a gente vai querer saber se o Robson vai tirar o pente, né? Vai tirar, Robson? Eu vou precisar ver a apresentação primeiro. Vamos com tudo, hein? Então, ó, vou anunciar, hein? 3, 2, 1... Romeuzão no Calderola! 4, 2, 1... A protectora do tempo, hein? 4, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conseguiu, cara. Consegui realizar meu sonho desde que antes que eu queria muito me apresentar aqui. Foi bonito, gente? Agora, vamos ver se o Robson vai tirar o pente. Tira o meu pente. Robson Nunes. Olha, eu não vou nem sentar, meu. Vou falar aqui de pé. Hoje passaram muitos concorrentes aqui. Véspera de Natal, eu queria agradecer ao Romeuzão por eu poder tirar o pente pra ele. É nacional! Parabéns. Parabéns. Vamos perguntar pra Nani o que que ela achou? Nani, people. Não vai, Nani. O que que você achou? Olha, meu bem, primeiramente que eu tô impressionado por ter esse joguete do joelho e não desequilibrou. Porque eu não consigo fazer isso mais. Se eu fizer isso hoje em dia, eu não consigo. É verdade. Eu tô no ponto que ou eu explico isso ou eu deixo a perna. Eu tô assim. Ela gostou do joelhinho. Eu sei. Adorei o joelhinho. Adorei. E outra coisa, você escolheu calderola pra se apresentar. É muito claro. Ó, o leque. Bateu o leque, Romeuzão. Bateu o leque. Bateu o leque. Será que o Otávio Miller vai achar estratosférico? E aí, Otávio, o que que você achou? Ai, ele ficou emocionado. Manda um beijo. Suzana Vieira. Obrigada, Mion, de você trazer o seu, o da Suzana, o nosso, Romeu, aqui pra gente ver, se apresentando maravilhosamente bem, maravilhosamente coreografado, a coreógrafa maravilhosa. Muito obrigada, Romeu, de você dançar tão bonito. Eu que agradeço. Você, vem cá. Romeu, você lembra que você falou pra mim que a gente ia dançar, mas não deu, né? Você trouxe a sua companheira? A outra vez, Suzana, a gente dançou junto. Então tá bom, tá ótimo. Combinado, hein, Romeu? Dá um beijo, querido. Te amo. Romeu, Romeu, você veio aqui, você dançou e você, poxa vida, tem milhares de fãs espalhados pelo Brasil que enchem a gente de carinho, de respeito, mas sabe que tem um fã muito especial que mandou um vídeo pra você. Você quer ver? Ah, eu quero um vídeo. Vem aqui pro ladinho com o papai. Olha ali pro telão, ó. Ó quem é. Rogério. Olá, Romeuzão. Como é que tá você, cara? Tudo beleza? Aqui seu amigo Rogério, pauzinha, na área. Vamos que vamos aí. Tô com muito orgulho de você. E fica aqui um abração da galera toda do Jota Quest pra você. Desejo aqui um feliz Natal pra todos vocês aí da sua casa. Papai, mamãe, seus irmãos. Vamos que vamos. Valeu? Vamos, Rogério. Vamos, Tivão. Seu amigo, mas vamos, Tivão. Seu amigo do Jota Quest. Agora, filho, ó, a gente já ouviu o Robson, a Nani, o Otávio, a Suzana. Vamos, ó, eu vou perguntar pra família Lima o que que eles acharam da sua figurina e da sua dança. Pode perguntar. Olha, Romeu, tá muito de parabéns. Foi emocionante a tua dança, tu arrebentou e tá na estica. Agora, a gente vai ter que jogar esses ternos fora que a gente vai pedir uma roupa igual a tua. Ai, meu amor. Ai, Lucas. Que bom que vocês me adoraram. Ai, gente, meu amor. É demais. E, meu amor, tem uma coisa também que ele conversou comigo, com a Su. Vem cá, mãe. Que ele falou assim, poxa, eu quero saber o que os jurados vão falar. E eu quero saber, pai, se o Lucinho vai ter algum discurso pra fazer pra mim também. Lucinho, fala pra mim. Ele tá realizando o sonho do Calderola completo. O sonho é o meu que tá sendo realizado. De ter você aqui nesse palco, meu amigo, que eu conheci no colo de mamãe, no colo de papai. E que agora veja esse homem lindo que você se tornou. E também um artista que chega aqui, que enfrenta essa plateia, que enfrenta os jurados, de coração aberto. Você é o meu prêmio. Eu vou fazer um Romeu dourado pra ter em casa. Eu te amo. Ele veio aqui, ele não aventou, seu amigão. Ah, meu amor. A gente chama o Lucio, né? Obrigada. Gente, agora é o seguinte. Fica difícil continuar, né? Mas a gente tem que continuar o nosso programa. A gente tem Família Lima, ainda que vai terminar o nosso programa com uma bela e linda canção de Natal. Muito obrigado por terem vindo, meus amigos. Obrigado. Isso vai ser uma tradição, combinado? Pelo amor de Deus. Fechado? Nossa, que experiência. Eu quero agradecer demais vocês pelo carinho enorme aqui comigo, com o Romeuzão. Você de casa sempre. E eu sempre faço o discurso no final do programa. Mas hoje eu vou aproveitar que o Romeuzão tá aqui e fazer o pacote completo de Calderola. Quem vai fazer a mensagem no final do programa é você, Romeuzão. Você tá preparado? Olha naquela câmera ali, ó. O Brasil, obrigado por realizar o meu sonho aqui e que a gente tenha uma vida melhor e que todos os brasileiros me assistem em todos os finais de Celana. Valeu. Enrique, a nossa vida seja uma boa vida. Enrique, a gente respeita os autistas que tinham o meu trabalho e cuidar das crianças. Muito obrigado. Muito obrigado. Você fica aqui comigo com a mamãe pra música da Família Lima? Eu fico aqui, gente. Então vem. Vamos pra cá. Pode trazer o palco da Família Lima que nós vamos terminar o nosso programa hoje. Romeuzão, manda ver. Com vocês, Família Lima, por te amo no Calderão. Essa é especial, hein? Essa é especial. Essa apresentação é especial.